No Mãos à Obra de hoje, vamos construir uma caixa de luz. Ui, caixa de luz! É sim, é isto é aquilo que eu pretendo. Mais nada, simples, simples. Imaginem uma caixa quase suspensa, assim saliente da parede, à cor da parede, com luz por trás que reflete. Portanto, vai dar aqui um ambiente espetacular. Sabe que os adolescentes adoram? Todos os quartos adolescentes querem LED. Portanto, foi aqui que eu me inspirei. E então vamos fazer esta caixa de luz. Vou-te explicar qual é que é a minha ideia e depois o Cardinhos vai-me ajudar a executá-la. Então, fui ao Leroy Merlin e fui buscar este contraplacado marítimo, que vai ser o tampo da caixa e que eu aproveitei e cortei já com a medida que eu quero. Fui buscar estes barrotes de quadrados, 5x5, que vai ser a estrutura da caixa. E, o mais importante, e que nos vai dar aqui a luz, os LEDs também do Leroy Merlin, que vamos pôr à volta da estrutura e que vai iluminar o quadro de luz. Pensei em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Portanto, Cardinhos, eu acho que este contraplacado vai ser uma espécie de uma tampa, ok? E depois vamos partir aqui para a estrutura. Agora, quais os primeiros passos? Preciso aqui um bocadinho da sua ajuda. O primeiro passo que nós vamos fazer é cortar os barrotes que a Tereza trouxe, à medida que pretende. Ou seja, vamos fazer uma estrutura inferior à dimensão da tampa. Fixar essa mesma estrutura na parede, pôr os LEDs e depois pôr a tampa à frente. E a tampa vai encaixar, portanto, se quisermos um dia fundir, abrimos a tampa, tiramos a tampa e subjudímos os LEDs. Isto é, sim, muito rápido, mas isto tem vários espaços. O primeiro passo, Tereza, é cortar os barrotes. Ok. Mãos à obra? Mãos à obra. Mãos à obra. Bom, neste caso estou a fazer quatro furos nesta estrutura, para depois fixarmos à parede. Estamos na fase ideal para fazermos a aplicação dos LEDs. Neste caso, a caixinha serve exatamente para nós pormos o transformador. E aqui está o trabalho que nós tivemos, abrir os roços para pôr a instalação elétrica cá dentro. Fica muito mais giro, não há fios à amostra, dê-nos trabalho, mas merece a pena. E aqui estão os LEDs. Nós vamos fazer um furo na madeira, passamos os LEDs por fora e está feito. Ligações feitas, vamos aplicar a tampa na caixa de luz. Fomos ao Rame Arlen e trouxemos estas ferragens. Como podem reparar, elas são em ângulo. Esta vai ficar na caixa de luz e esta vai ficar na tampa. Depois de encaixar, não vai sair. Vamos aplicar duas na estrutura e duas na tampa. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti